Ontem falei aqui sobre a prisão de Donald Trump, que realmente se concretizou. E ele se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ter uma foto tirada na prisão do condado de Fulton na noite desta quinta-feira. E a CNN divulgou o número com que o ex-presidente foi autuado como preso, PO 1135809, depois de se render por mais de uma dúzia de acusações decorrentes de seus supostos esforços para anular os resultados das eleições de 2020 na Georgia. Fontes disseram à CNN que Trump queria parecer desafiador na foto e optou por fazer uma cara bem feia em sinal de protesto. Depois de ser libertado sob fiança de 200 mil dólares, Trump classificou o caso como uma farsa da justiça e disse aos repórteres, não fiz nada de errado. Bom lembrar que Trump saiu da prisão sob fiança para esperar o julgamento em liberdade que vai acontecer em outubro. Até lá, não poderá sair do país. E se condenado, aí sim, vai direto para a prisão. A rendição dele na Georgia marcou a quarta vez este ano que o antigo presidente se entregou a autoridades locais ou federais depois de terem sido apresentadas acusações criminais contra ele. Aliás, vale ressaltar que esses episódios nunca tinham sido vistos na história presidencial dos Estados Unidos até 2023. E vida que segue, como diz aquela música dos Beatles, Here, There and Everywhere. Bom fim de semana a todos. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.